Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão MQFS e hoje eu quero responder uma pergunta que me fizeram na live. Existe a possibilidade, a pergunta é essa, existe a possibilidade de transferir dados através da replicação do Firebird 4.0 para vários bancos de destino, não só para um? Porque, convenhamos, quanto mais backup a gente tiver, mais garantido é o nosso sistema, certo? Porque se o problema acontecer no servidor 1, aí a gente consegue buscar os dados lá no servidor 2. Ou até no servidor 3, ou até no servidor 4. Então, dependendo do quanto valem os dados para o seu cliente, de repente ele pede uma redundância maior aí de servidores, beleza? Então, vamos ver como é que vai funcionar essa parte juntos. Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então, olha só, eu vou passar bem rápido aqui pela criação do ambiente, porque a gente já trabalhou exatamente cada detalhe de como fazer replicação síncrona, como fazer replicação assíncrona em outros vídeos. Então, aqui eu vou preparar bem rapidinho só para você ver como é que acontece aqui, certo? Então, olha só, aqui na minha conexão do Firebird 4.0, que vai ser o meu banco de origem, eu tenho o quê? Eu tenho a minha tabela teste replica, certo? Essa teste replica, ela está criada aqui, tem só a ID e descrição e ela que a gente vai usar, por exemplo. Eu não tenho dado nenhum aqui nela, beleza? Então, fechar aqui essa tabela e aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro passo, copia a nossa base de origem, tá? Nesse caso, não pode ter ninguém usando para evitar corrupção, né? Então, eu vou copiar aqui, vou vir aqui na replica e vou colar, tá? Essa base aqui eu vou chamar de DEST1, beleza? Que é o primeiro destino. Deixa eu colocar DEST, certo? DEST1, maiúsculo. CTRL-C, CTRL-V de novo. E aí, estou fazendo a cópia exatamente do momento antes de começar a nossa replicação. DEST2 e eu vou chamar a próxima, vou copiar e colar aqui de novo, ó, de DEST3, tá? Então, DEST3, beleza? Então, eu estou colocando aqui três cópias de base na mesma pasta, mas você pode colocar ela em servidores diferentes que não vai ter problema nenhum. Vamos ver se isso vai funcionar, né? Então, eu coloquei aqui, ó, essas três bases e aí, para a gente poder acessar elas mais facilmente, eu vou configurar elas lá no nosso database.conf. Você deve lembrar que o database.conf é onde a gente configura os apelidos de base. Então, ao invés de eu informar todo o caminho do banco de dados, eu informo só o apelido dele. Então, eu vou ter um apelido para cada uma dessas. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, copiar o caminho dessa base. Vou colocar aqui, DEST1, certo? Igual, CTRL-V, tira essa aspa daqui e do início também e pronto. Está feita a configuração do meu apelido. Vou dar um CTRL-D aqui, ó, para a gente poder fazer o DEST2 e o DEST3, beleza? Então, vamos só mudar aqui, porque está no mesmo passo, né? Então, é só mudar aqui o final. Salvo aqui o meu arquivo e, beleza, meus apelidos já estão configurados e prontos para ser utilizado. Daí, eu tenho aqui o replication.conf, só que a gente não vai entrar nele aqui por enquanto. A primeira coisa que eu preciso fazer antes de começar a configurar esse replication.conf é o seguinte. Eu vou pegar essas bases aqui, ó, todas essas três, e preciso definir qual é o modo de acesso dela com relação à replicação. Então, para dizer que ela é uma base de destino, eu preciso dizer se ela é uma base somente leitura ou leitura e gravação. O que eu vou fazer? Abro meu prompt de comando aqui, ó, vou abrir a pasta cd-programfiles-firebird-firebird4.0, né, barra, e aí entro dentro dessa pasta aqui mesmo. Por quê? Porque o meu gfix está aqui, tá? Então, eu vou chamar o gfix, vou falar assim, ó, menos replica, e aí eu coloco qual é o modo. Vai ser read only, certo? Eu vou deixar essas bases como somente leitura para ter certeza de que essas bases vão estar fiéis à minha base de origem, beleza? Então, replica, e aí eu coloco aqui, ó, menos user sysdba, certo? Menos password master key. Beleza, coloquei aqui, e aí eu preciso dizer qual é a base que eu vou fazer essa alteração. Então, eu vou copiar aqui, ó, o caminho da minha base 1. Vou dar de novo um ctrl-c aqui, na verdade, copiar o caminho da base, né? Então, ctrl-v aqui, e beleza, vou dar um enter. Vamos ver o que vai acontecer. Enter, beleza, já foi feita a alteração. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a DEST 2, certo? E também para a DEST 3, tranquilo? Então, está pronta aqui a nossa configuração de replicação para a base de destino. Nesse momento aqui, essas bases aqui estão somente leitura, e somente o serviço de replicação vai conseguir fazer inclusão, alteração, manipulação de estrutura, qualquer coisa aqui dentro dessa base, só a replicação, mais nada, beleza? Então, vamos lá. Vamos registrar essas bases aqui no meu ambiente, só para a gente poder acessar elas, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, clone registration info, que são as mesmas configurações do Firebird 4.0. Aqui no exemplo, eu coloco o apelido que eu criei, DEST 1, certo? E aí, vou chamar isso daqui, ó, de DEST 1 também, certo? Beleza? Ok. E aí, vamos clonar essas configurações para a gente poder ter o acesso às outras bases de destino. Então, aqui vai ser DEST 2 e aqui vai ser DEST 2 também, ok? Daí, clona de novo para a gente poder acessar a nossa DEST 3, beleza? Então, a gente já vai ter três bases de destinos aqui para a gente ver se isso vai funcionar, beleza? Vai ser o primeiro teste que eu vou fazer aqui com vocês, tranquilo? Então, vamos lá. Apesar de que eu tenho certeza que isso aqui vai funcionar porque eu li na documentação que permite, assim. Então, vamos lá. 4.0 nas quatro situações, origem e o destino 1, destino 2 e destino 3. Isso aqui, lembrando, pode estar em vários servidores separados, não tem problema. Maravilha. Então, deixa eu só testar a conexão aqui, ó. Conectou, beleza? Vou testar isso daqui também, também conectou. E vou testar isso daqui também, também conectou. Então, vamos abrir aqui a nossa nova instância do BXpert, certo? Deixar aberto aqui certinho já. E essa daqui vai conectar na DEST 1. A outra instância que eu estou abrindo aqui agora vai conectar na DEST 2, certo? E a terceira vai conectar na DEST 3. Daí a gente vai ter as três conexões aqui prontas para a gente observar se vai estar chegando o registro lá, beleza? Então, tá. Em todas elas aqui, eu vou abrir a tabela teste replica, certo? Abrir aqui. Vou abrir na segunda instância aqui também, certo? Teste replica, certo? Beleza, tá aberto. E vamos aqui na terceira instância. Teste replica. Beleza. Então, tá tudo abertinho aqui e pronto para receber os dados da replicação. Mas a gente precisa configurar lá o nosso replication.conf, certo? Então, aqui, mantenho só a conexão de origem, beleza? Vou vir aqui no meu Notepad++, que eu já deixei aberto o replication.conf. E a configuração que eu vou fazer aqui, para ser mais rápida, vai ser a configuração síncrona, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu preciso pegar esse conjunto de dados aqui, ó. Esse conjunto de informações, na verdade, né? E vou tirar esse hashtag da frente para poder tirar o comentário, beleza? O que eu preciso colocar aqui em cima? Eu preciso colocar qual é a base de origem, certo? O caminho da base. O apelido não serve. Então, eu vou pegar aqui, ó, na minha pasta da base de dados FB4, copia como caminho e colo aqui sem a aspa dupla. Posso tirar, não tem problema nenhum. Daí, para a replicação síncrona, eu só preciso de uma chave, que é essa daqui, ó. Essa Sync Replica, certo? Lembrando que eu já estou trabalhando aqui na versão oficial do Firebird 4.0, não é mais a RC1. E aí, se eu não me engano, teve uma diferença aqui no nome dos parâmetros, mas é esse daqui. A Sync Replica, eu preciso do quê? Usuário, senha, certo? Usuário, dois pontos, senha, arroba o host de conexão, a string de conexão do banco de destino. Então, eu vou colocar aqui, ó, sysdba em maiúsculo para ter certeza. A senha é Master Key. O host vai ser 127.0.0.1, certo? Porta, 3040, certo? Que é a minha porta do Firebird 4.0. E aí, dois pontos, dash 1. O que eu vou fazer aqui para poder conectar nas outras bases também? Ctrl D para repetir, Ctrl D de novo para repetir de novo. E vai conectar na base 2 e na base 3, beleza? Então, Ctrl S aqui, para a gente salvar nossa replicação. E para a nossa replicação começar, na documentação fala que eu tenho que fazer o seguinte. A única coisa que eu preciso fazer é desconectar todos os usuários do Firebird 4.0 e conectar de novo, beleza? Então, o serviço já vai tentar ser iniciado. Porém, antes de fazer isso, eu preciso ativar a replicação e definir quais são as tabelas que vão ser replicadas, beleza? Então, vamos lá. Processo bem rápido aqui, ó. Alter Database. Enable Publication, certo? Esse daqui é o comando para ativar a replicação. Comitei. Pronto, está ativado. Qual que é o outro comando aqui? Vou dar um Ctrl D só para você ver. Aqui eu preciso incluir quais são as tabelas. Então, include table. E aí eu digo que vai ser a teste replica, certo? A teste replica é a tabela que eu vou mandar replicar. Então, estou incluindo somente ela. Vamos ver se isso daqui vai dar certo. F9, não deu certo aqui, ó. Claro, faltou aqui no final. To Publication, beleza? Então, vamos tentar agora de novo. Ainda deu errado, ó. Está escrito errado. Teste replica, teste replica. Agora sim. Deixa eu cancelar a transação e vou rodar de novo. Beleza, agora sim. Agora foi. Então, comita aqui a transação, certo? Então, a nossa teste replica já está programada para ser encaminhada lá para a base de destino. Então, eu vou desconectar aqui conforme eu mando a documentação e vou conectar de novo. Como esse aqui é meu único usuário na conexão desse banco aqui, ó. Firebird 4.0 de origem. Então, teoricamente a publicação já vai começar. A replicação. Então, eu vou abrir aqui, ó. Teste replica, certo? Teste replica. Vou vir em data. E aí, vou dar um F11 aqui para poder aumentar a área de gravação. E vou colocar aqui, ó. Teste, certo? Teste 1. Vamos colocar. E aí, vou comitar a transação. O ID, ele vai ser informado aqui automaticamente pelo autoincremento. Vamos observar aqui agora na Deste 1, na Deste 2 e na Deste 3. Se esse registro veio, tá? Será que veio? Vamos vir aqui, ó. Em data e está aqui. Vamos vir aqui em data e está aqui também. Vamos vir aqui em data e está aqui também. Então, funciona perfeitamente. A gente consegue colocar qualquer registro aqui, ó. Vou colocar Teste 2, certo? Minúsculo. Dessa vez, comita aqui a informação. E vamos testar aqui de trás para frente agora. Vou comitar a transação aqui que ele refaz o Select, beleza? Então, comita, está aqui. Teste 2 já apareceu. Vamos vir aqui na Deste 2. Comita a transação. Pronto. Já está aqui. Vamos vir aqui na Deste 1. Comita a transação. Pronto. Já está aqui. Então, a replicação para várias bases diferentes funciona. Por quê? Como previsto na documentação, é permitido que você informe vários registros, várias linhas dessa chave aqui, ó. Sim, replica. E também dessa outra chave aqui, ó. Que é a definição para a base de origem, quando a gente trabalha com replicação assíncrona. A documentação prevê isso daqui. Então, está provado aqui que você consegue enviar os dados para várias bases diferentes e aí você fica com mais opções de replicação, não só uma. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, que é ser novamente importante para a relevância do canal, para que o YouTube, o Facebook, indique esses vídeos para outras pessoas que também têm interesse no mesmo assunto, tranquilo? E, para você não perder nenhuma notificação do canal, não se esquece de dar uma passadinha no canal do Telegram. O canal do Telegram é onde eu publico tudo o que acontece no canal. Você vai ficar sabendo de tudo por lá, porque o Telegram não falha em te notificar. Beleza? A não ser que você silencie ele, né? Mas todos os vídeos que saem, podcast, live, evento, tudo o que acontece no canal sempre é divulgado lá com o link para você assistir no YouTube ou no Facebook, aonde for da sua preferência, desde que o assunto seja do seu interesse. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.